Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Corrêa e hoje eu vou te contar sobre o fim do CEF, dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. O que aconteceu? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Mas antes de começar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e se gostar, é claro, compartilhar com seus amigos que estão pensando em morar fora, que estão pensando em morar em Portugal ou que já moram. Então é oficial, depois de muitas críticas, muitos debates, muitas discussões acaloradas, o CEF realmente acabou. O CEF é o Serviços de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, que era o órgão responsável pela emissão dos títulos de residência, controle de fronteiras, sobre investigação de imigração ilegal, de tráfico humano e de várias situações de controle das fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas, aéreas. Então era o órgão responsável do governo português pelo controle das imigrações. Então desde o dia 14 de abril, o CEF foi extinto de Portugal. E isso foi publicado no Diário Oficial do governo e agora tem um novo órgão responsável pela emissão de vistos, pela emissão dos títulos de residência em Portugal. Agora o novo órgão se chama CEA, Serviços de Estrangeiros e Asilo. Então desde o dia 15 de abril de 2021, o CEA passou a ser responsável por algumas atividades aqui em Portugal. O resto, o controle das fronteiras, vai ficar com a polícia. Então agora mudou tudo. Para você fazer o seu título de residência agora não é mais no CEF. Agora a emissão de passaportes e autorizações de residência vai ser pelo Instituto de Registros e Notariado, o IRM. Já o CEA em Portugal vai ser responsável pelas áreas documentais, gestão de base de dados, relacionamento e cooperação com outras instituições, de representação externa e também para o espaço Schengen e com as agências europeias de fronteiras e de asilos. Já as funções policiais que eram desempenhadas pelo CEF agora serão de responsabilidade da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, e a Polícia de Segurança Pública, PSP, e também a Polícia Judiciária. Então como é que vai funcionar tudo isso? A GNR vai ser responsável pelas fronteiras marítimas e terrestres. A Polícia de Segurança Nacional Pública, que é a PSP, vai ser responsável pelas fronteiras de cruzeiros e também os aeroportos. E já a Polícia Judiciária vai ser responsável pela investigação de crimes de auxílio à imigração ilegal. Segundo o governo de Portugal, a extinção do CEF já era uma coisa desejada já há muito tempo. Mas ela foi impulsionada desde março de 2020, quando aconteceu a morte do ucraniano no aeroporto de Lisboa. Isso foi um choque muito grande para o governo de Portugal e também aconteceram muitos casos de corrupção no CEF, abuso de autoridade, tanto no aeroporto quanto também para a emissão de vistos e títulos de residência. Além disso, os escândalos do visto gold, o golden visa aqui de Portugal, que é o visto ouro, que são para os imigrantes com dinheiro que vêm morar em Portugal, também foi um escândalo porque houve muitos casos de corrupção, principalmente de autoridades do CEF, grandes autoridades do CEF, com estrangeiros, principalmente da China, de várias nacionalidades. Então, isso foi um escândalo para Portugal, os casos de corrupção. Inclusive, a União Europeia está revendo como vão funcionar os vistos gold daqui para frente. Sem contar que o CEF estava muito sobrecarregado, tanto nas linhas telefônicas quanto no site, para a marcação de renovação de títulos de residência em Portugal. Então, todo ano, os imigrantes precisam fazer a renovação do seu título de residência e isso estava muito complicado de acontecer. Muitas pessoas estavam indo até para as ilhas, dos Açores, da Madeira, ou às vezes precisam se deslocar muitos quilômetros e conseguir só daqui a seis meses uma marcação para renovar o seu título de residência. E isso atrapalha muito a vida do imigrante em Portugal. Por quê? Porque ele não consegue, às vezes, a renovação do seu contrato de trabalho, não consegue um novo contrato de trabalho, às vezes, para alugar um apartamento. Então, essa demora no atendimento estava muito complicada. Então, agora, com a mudança, nós esperamos que as coisas voltem ao normal, que o CEF, que o novo serviço de estrangeiros volte a funcionar como realmente deve ser, porque a demanda está muito grande. Então, vamos ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos, como vão funcionar a emissão de títulos de residência em Portugal e como isso vai acontecer na prática. Como que o IRN vai conseguir dar conta de tudo isso? Quantos imigrantes precisam fazer seu título de residência ou passaporte? Então, vamos ver como isso vai funcionar na prática, principalmente agora com a fase de desconfinamento em Portugal. Então, vamos ver como isso realmente vai acontecer. Outra informação importante é que o consulado de Portugal no Brasil retomou a emissão dos vistos. Então, quem pretende morar em Portugal pode fazer o seu pedido de visto no consulado. Os voos entre Portugal e Brasil também foram retomados para viagens essenciais. Então, quem já tem um visto para morar em Portugal em mãos vai poder agendar sua viagem. Assim como quem tem a dupla nacionalidade portuguesa ou a nacionalidade europeia. Outros motivos para viagens essenciais são razões humanitárias, razões de saúde, reunião familiar, de estudo ou de trabalho. Então, esses são os motivos das viagens essenciais para Portugal. Os viajantes também precisarão apresentar um PCR negativo, um teste negativo de Covid para poder viajar para Portugal. Esse teste tem que ser feito 72 horas antes do voo, não pode ser anterior a isso. E a única exceção de apresentar o teste são bebês com até 24 meses. Depois disso, todas as idades precisam apresentar o teste para poder viajar para Portugal. E ao chegar em Portugal, os turistas ou viajantes ou os novos residentes precisarão fazer um isolamento social de 14 dias, não podendo sair da sua casa, AirBnB ou hotel. Então é isso, muita coisa acontecendo aqui em Portugal, muitas mudanças. Vamos ver como tudo isso vai funcionar na prática e como que os imigrantes vão ser recebidos daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!